Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, meu nome é Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Cruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Acabou de chegar, meu irmão, minha irmã, veio de qualquer referência externa, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Já te peço uma oportunidade, tá vendo aqui embaixo, aqui embaixo, o inscrever-se, já clica nele, é super importante para o nosso trabalho, e para você só custa um clique. Na sequência, já deixa o like, que é mega importante também na divulgação, e se fizer sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilha ele nas suas redes sociais, desde que seja, evidentemente, permitido pelo teu comandante. Aqui, no Mostra Mais, no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais, aqui também, né, tá aqui o meu Instagram do Devaneios de Umbanda, sugiro que você siga a gente lá, que tem muito conteúdo legal, que a gente posta lá, bastidor de gira, coisa tudo de macumba, tá lá. Pois bem, ah, e tem o endereço do terreiro e os dias de gira, por favor, tá aqui embaixo, tá bom? Pois bem, vamos lá. Hoje em dia, tem uma questão que está muito, que é muito questionada, mas nos últimos tempos parece que deu uma amplificada nisso, que é a questão de que quem fundou a Umbanda? Paisélio de Moraes foi o fundador da Umbanda? Caboclo das Sete Encruzilhadas foi a entidade que fundou a Umbanda? Sem rodeio, sem rodeio, a resposta é sim, foi o Paisélio manifestado em Caboclo das Sete Encruzilhadas, que fundaram a religião de Umbanda, que anunciaram e que fundaram a religião de Umbanda. Renato, então você está me dizendo que antes não haviam incorporações de caboclos e pretos velhos? É isso que você está me dizendo, Renato, porque aqui é tudo zero e um, é binário, é sim ou não, não dá para contextualizar, você é um negacionista. Não, meu querido e amado irmão, não é isso que eu estou dizendo. Evidentemente que antes da manifestação de caboclos e de cruzilhadas em Paisélio, existiam sim manifestações mediônicas de caboclos e pretos velhos, claro que existia, tá bom? Porém, inclusive tem um no Rio de Janeiro, era muito famoso, né, os trabalhos de caboclo curugusu, tem, quem se interessar tem a história dele, vocês podem buscar, aí qualquer coisinha eu gravo também. Então existiam sim trabalhos expersos, existiam sim manifestações mediônicas expersas de caboclo e de preto, de preto velho. Agora, quem chegou e falou, daqui, deixa eu juntar tudo, quem estruturou, quem colocou uma ritualística, quem adequou, quem falou, olha, aqui vai funcionar desse jeito, dessa forma, com essas regras, não dá para negar que foi Paisélio Fernandino de Moraes, através da mediunidade de caboclos e de cruzilhadas. O nome Umbanda também foi estruturado dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade, também na mediunidade de Paisélio Fernandino de Moraes e caboclos e de cruzilhadas. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para você, meu irmão que está assistindo, não há dúvidas, não há dúvidas, esses são os fatos, e fatos não se importam com o sentimento. O fato é, existia manifestação mediúnica antes? Existia. Quem que estruturou, quem é que foi preparado pelo astral, veio para o planeta Terra e, através da sua mediunidade, estruturou a religião de Umbanda, como a gente conhece hoje, com N diferenças. Mas, quem estruturou foi Paisélio Fernandino de Moraes, através de caboclos e de cruzilhadas, através de Pai Antônio e através de Orixá Malé. Eu vou fazer aqui uma pequena analogia para você entender. Meu irmão, minha irmã, Leão Hipólite. Você sabe quem é Leão Hipólite? Talvez você o conheça como Allan Kardec. Allan Kardec era um pseudônimo de Leão Hipólite. Era um nome que ele tinha numa vida anterior a essa última dele. Aonde foi a última encarnação de Allan Kardec, ele teve uma missão de estruturar, condensar o Espiritismo. E assim foi feito. O que que acontecia? Ele tomou conhecimento dessas reuniões mediúnicas em 1854, lá na França. E ele fez um tour pela região, pela Europa, pela França, conhecendo lugares que faziam esse tipo de trabalho mediúnico, esse encontro mediúnico, que era levitação de mesa, as mesas girantes, coisas que saíam do lugar. Então ele tomou conhecimento desse fenômeno em 1854. Porém, esses fenômenos aconteciam de forma desordenada, cada um em um lugar, ninguém tinha ciência do que o outro fazia, e coube a ele, Allan Kardec, a missão, a belíssima missão espiritual de condensar essas informações em um livro. Então, de 1854 a 1857, ele tomou conhecimento, e foi quando ele lançou, deixa eu só confirmar qual foi o primeiro livro que ele lançou, primeiro livro Allan Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, este mesmo, eu estava em dúvida se era esse. E foi quando ele lançou o Livro dos Espíritos, em 1857. Até então, não tinha nenhuma forma condensada da prática espírita, não tinha nenhuma forma de um irmão saber do outro na prática espírita. E foi através do trabalho de Allan Kardec que esse fato se consumou. Então, veja bem, meu irmão, existia antes a manifestação mediúnica, existiam antes reuniões mediúnicas que hoje conhecemos como espiritismo, existiam, mas é inegável o trabalho de Allan Kardec, na condensação das informações e nas orientações. Depois, o Livro dos Espíritos, e todos os livros que vieram na sequência de Allan Kardec, são fundamentais na caminhada de todo médium que migra para a seara espírita. Então, não dá para negar a importância dele. Igualzinho, quando a gente vem aqui para a religião de Umbanda, Pais Hélio de Moraes. Não dá para negar a importância que Pais Hélio tem para a história da Umbanda. Se não fosse, Pais Hélio, e assim, é importante falar o seguinte também, toda missão dada pelo astral, o astral, a espiritualidade, já se prepara para o sucesso ou para o fracasso daquela missão entregue para a pessoa. E ela já prepara alternativas, se for o caso. Então, vamos supor, lá atrás, se Allan Kardec falhasse na missão dele, com certeza a espiritualidade já teria uma próxima pessoa, um próximo encarnado para fazer essa missão. Mesma coisa com Pais Hélio. Se Pais Hélio fracassasse na missão dele, com certeza apareceriam outros médiums com a mesma capacidade de trazer a condensação da religião de Umbanda. Graças ao Pai, pessoas maravilhosas como Allan Kardec, como Pais Hélio, como Chico Xavier, como tantos outros, não falharam. Trouxeram suas mensagens e orientações de amor, de paz, de esperança, de acolhimento, de amparo para todos nós. E hoje nós temos o privilégio de ter essas figuras como referência histórica para a gente. E aí, meu irmão, minha irmã, eu peço para você, gentileza, não tente diminuir, não tenta. Você pode questionar, ir atrás de outras informações, isso aí tem um direito teu. É óbvio, todo mundo quer se aprofundar. Pelo menos, a gente quer se aprofundar cada vez mais na religião de Umbanda, a religião que a gente professa, a religião que a gente ama. Mas não tem como diminuir a importância de Pais Hélio, Fernandino de Moraes e de Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Antônio e Orixá Malé nessa grande salada que é a Umbanda. Então, sim, meu irmão, existiam manifestações mediúnicas anteriores, porém de forma desordenada. Não acontecia em forma de religião. Não acontecia em forma de estrutura religiosa. E não acontecia em forma de estrutura, de trazer filhos, trabalhadores, de organizar os próximos passos. Não. Era uma coisa muito rústica, manual. Ali, no cantinho, a entidade manifestava, praticava o bem, evidentemente, fazia a caridade e ia embora. Agora, quem veio com essa árdua missão de estruturar a religião foi Pais Hélio e Fernandino de Moraes e foi Caboclo das Sete Encruzilhadas. O que é importante você saber também, tá bom? E lembra sempre, meu irmão, se houver alguma coisa que você questiona com relação a isso, ah, mas ele falava isso, ah, mas ele falava tal coisa, lembre-se sempre de contextualizar a época em que eles viveram. A gente está falando do início do século XX. A gente está falando de 1908. Então, muita coisa, evidentemente, veio sendo desconstruída, veio sendo adequada com o passar do tempo, para os tempos atuais. A religião, a Umbanda, ela não é estática, ela não está parada no tempo. Ela vem evoluindo. É claro que ela vem evoluindo. Então, a compreensão que eles tinham de Exu lá atrás, não é a que nós temos hoje de Exu. A compreensão que eles têm da vida, não é a mesma que nós temos da vida. Por isso que é importante, eu e você, estarmos sempre prontos para fazer o bem, para auxiliar, para dar amparo. E por isso que é importante também, você, meu irmão umbandista, não negar a história da Umbanda, porque ela é tão linda, tão rica, tão cheia de coisas importantes para a nossa caminhada. Faça valer o branco que você veste e seja bom, em essência. A Umbanda nasceu com o intuito de não ter nenhum tipo de segregação. Lá dentro, somos todos irmãos. Não importa o teu cargo, a tua função, a tua classe social, não importa a tua cor, não importa o teu sexo, não importa absolutamente nada. Lá dentro, nós somos todos irmãos. É assim que nós nos enxergamos. Então, se é assim, por que eu, um médium de branco, um irmão de vocês, faria alguma coisa que pudesse se segregar de alguma forma? Por que eu faria, de repente, uma gíria só para mulheres ou só para homens? Percebe que não cabe? A Umbanda não é isso. A Umbanda é união. A Umbanda é amor. E a Umbanda é, acima de tudo isso, respeito. Porque sem respeito, eu não tenho amor. O amor é um sentimento sublime, que é a soma de diversos outros sentimentos. E o respeito é um dos mais importantes. Então, meu irmão, espero ter te auxiliado nessa questão. Existia manifestação mediúnica antes? Existia, óbvio que existia. Mas não em forma estruturada, em forma condensada, em forma de estrutura religiosa. Deixa isso bem claro aí para você. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.